Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Vou até colocar aqui para vocês verem o gramadinho, para ter alguma coisa relacionada ao futebol. A gente vai reformular nosso cenário, por isso é importante a sua inscrição aqui no canal de futebol. Cara, vários reforços querendo assinar com o Fluminense, vários nomes, vários jogadores, jogadores da base. Todo mundo quer ir para o Fluminense. O Fluminense vive um momento iluminado na sua história. Ah, Diego, mas já ganhou o Brasileiro, já ganhou a Copa do Brasil. Você fala que esse momento é o momento mais iluminado? Sim, é o futebol encantador. É um futebol que todo mundo que olha de fora fala, cara, eu quero o meu time jogando que nem o Fluminense. E isso atrai os reforços. E isso atrai todos os jogadores querendo jogar aqui. A gente já falou de grandes craques que querem jogar no Fluminense. A gente vai trazer no decorrer daqui do canal, dos vídeos do canal. Então, por isso eu venho, se inscreve, vem aqui embaixo, clica no botão se inscrever. Falta pouco para a gente chegar já à barreira de 29 mil. E a gente vai deixar vocês informados de todas as negociações. Tem negociações que só saem lá no fundinho, lá embaixo. É uma coisa, um foguinho bem pequeno. E a gente já traz aqui para vocês. Porque quando sair, você já sabe tudo aqui no canal de futebol. Deixa aqui alguns nomes de jogadores que vocês gostariam que vestissem a cabina do Fluminense. Que a gente vai trazer um vídeo de cada um deles. A sua participação aqui é fundamental para a gente continuar trazendo mais vídeos. Valeu!